Olá gente boa, estamos iniciando mais um vídeo do plantas versus zumbis, vamos entrar no jardim zen que estamos, tem duas plantas pedindo água aqui já, então elas estão pedindo água, nas últimas vezes elas deram diamantes para nós e estamos com 14 mil dólares, 14 mil 140 dólares, vamos dando água para elas então, vamos ver se elas vão pedir fertilizante ainda, acho que elas já estão no tamanho máximo, não sei o que vão pedir agora, vamos esperar mais um pouco, vamos dando água aqui para elas, essa daqui já está pedindo água de volta e dando moeda, já estamos com 14 mil 170 dólares, essa daqui também, agora mais uma moeda, 14 mil 180 dólares, cada moeda dessa vale 10 dólares, opa, essa daqui pediu um sprayzinho, vamos ver o que essa vai pedir, o que essa vai pedir, pede logo azul, é uma margarida, sei lá o que é essa flor, é uma flor azul, pediu um sprayzinho também, vamos no shopping então, na loja, temos um sprayzinho aqui para comprar, por mil dólares, que é, vem 5 né, vamos voltar então, vamos dar um sprayzinho, para essa daqui, deu só uma moeda de ouro, ela não deu mais diamante, acho que não dão mais diamante, vamos colocar mais um sprayzinho aqui nessa, também deu uma moeda de ouro, então estamos com 13 mil 280, porque gastamos também mil dólares para comprar o sprayzinho, vamos no menu principal e vamos iniciar a aventura, nível 5, fase 7, Estamos aqui no nosso telhado, então iniciando mais um vídeo, e ganhamos no último vídeo, esta planta aqui, folha protetora, mais plantas obrigatórias para este nível, o girassol e o vaso de plantas, então nós vamos pegar o couve-pulta e o milho-pulta, vamos pegar esta folha protetora aqui para ajudar nós, vamos ajudar então, protege as plantas próximas de bunges e catapultas, catapulta, esse daqui né, zumbi com catapulta, Que ele joga para lá, não sei, ele achou a ideia, ele fez uma máquina, que dava a mesma ideia das nossas plantas, ele viu a nossa milho-pulta e a couve-pulta aqui ó né, então ele viu e pensou, Vamos fazer uma máquina, que vai fazer a mesma coisa que as plantas dele, vamos fazer uma catapulta, E então aí dessa planta, ele olhando essa planta, couve puta e amilho puta, ele inventou a catapulta que joga, joga não sei o que que joga, joga bola de basquete, parece ser bola de basquete né, eu acho que joga bola de basquete, esse daqui é o zumbi bung, então ele protege essa folha protetora, protege contra esse zumbi também. Agora vamos plantar mais o que, vamos plantar, vamos pegar essa abóbora e a noz alta e vamos pegar o que mais, uma planta para, uma planta para casos de emergência né, que é a bomba cereja, vamos lá então, iniciando, preparar, apontar, plantar, girassol, começamos com o plantio de girassol, estamos com 0 sóis agora na fase nível 5 né, nível 5 fase 7, ou, é, ué, é isso mesmo? É, é o nível 5 fase 7, vamos plantando o segundo girassol, fase de plantas ainda não vou plantar, eu preciso plantar pelo menos 3 girassóis antes de começar a plantar, é, couve puta, eu vou começar plantando couve puta né, para matar os zumbis, então agora sim eu vou precisar de mais 2 sóis, por favor me ouçam girassóis, preciso de 2 sóis, aí mais 1, mais 1, isso mesmo, agora vamos plantar uma milha, couve puta, isso daqui é uma couve puta que dá o dano de 2 ervilhas, como se fosse o tirador de ervilhas, ou esse daqui né, o milho puta, então dá o dano de 1 milho, só que o milho puta tem uma vantagem que ele pode congelar o zumbi com uma manteiga né, ele taca a manteiga e faz o zumbi ficar parado por algum tempo, agora vamos ver o que mais, vamos precisar de mais uma couve puta ali em cima, mais uma couve puta então aqui nesta, nesta fila, vamos colocar mais girassóis, mais girassóis, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 girassóis, por enquanto eu preciso de, é, eu preciso de 10 girassóis pelo menos em cada fase, eu gosto sempre de ter 2 colunas de girassóis, que é muito melhor, vamos plantar mais girassóis aqui, vamos plantar mais, mais girassóis, mais girassóis, faltam 2 para eu completar as colunas e vamos plantar mais uma couve puta aqui nesta fileira, olha só o zumbi vindo ali ó, zumbi vindo, então tem que plantar mais uma couve puta, já tá plantada, vou plantar mais uma couve puta aqui, que eu acho que vai vir aqui, vamos ver se eu adivinho, vamos ver se eu adivinho, adivinhei, veio por aqui mesmo, lá embaixo veio também, mas lá já tem uma couve puta, ainda que não veio lá em cima, ainda que lá não tem, então vou plantar mais um girassóis aqui, vamos plantar, é, pegando mais sol, eu tô com 100, 125, 150, 175 sóis, agora estou com 75 e gastei 100 nesta couve puta, vamos começar a plantar vaso de planta, vaso de plantas e milho puta na frente também, milho puta agora, que eles podem jogar manteiga para fazer, é, os zumbis ficarem parados, ganhei uma moeda aqui, estamos com 13.290 dólares, não chegamos ainda nem na primeira bandeira, são 3 bandeiras, essa fase é uma fase considerada longa, então, mais um vaso de plantas aqui, plantar mais uma milho puta, opa, mais uma moeda, 13.300 dólares, está aumentando nosso dinheiro, pouco a pouco, né, de grão em grão, a galinha enche o bico, ó, um papo, todos atrapalhados, mais, olha só, todo está atrapalhado, vamos pegar mais uma, aqui ó, vamos pegar mais um milho puta, mais um milho puta, sol, sol, preciso de sol, mais sol, um vaso de plantas aqui, vaso de plantas, ali está vindo um decone, decone, eu preciso de mais, então, uma milho puta para congelar isso daqui, para fazer parar, jogar manteiga naquele ali, vamos milho puta, carrega logo, isso, joga uma manteiga, vai, joga manteiga nesse decone lá também, joga manteiga, isso, joga, ah, aquele lá que estava mais longe, vai, aqui dá tempo, dá tempo, nem precisa jogar mais manteiga, aqui eu acho que dá tempo dele morrer, ó, já perdeu o braço, aquele lá está jogando manteiga, ó, aquele lá, sim, aquele lá está esperto, hein, está jogando só manteiga, nem joga mais milho, opa, jogou um milho agora só porque eu falei, vamos plantar mais vaso de planta, vamos plantar o que mais aqui na frente? Eu vou plantar, eu vou plantar o que? Vamos plantar folha protetora aqui na frente? Folha protetora é sempre bom ter folha protetora plantada aqui no meio dessas plantas, também é bom ter sempre, né, vamos fazer uma coluna de folha protetora, ixi, está vindo um de escada, eu não acredito numa coisa dessas, não acredito que veio de escada, isso, joga manteiga, tem que deixar ele congelado, matam ele antes que ele coloque a escada em algum lugar, por favor, mata, 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 ele não vai colocar a escada aqui, Ele só coloca a escada onde tem pedra, né, e nós, é nós, não pedra, mas que coisa de falar pedra, costume, né, de falar pedra, mas é nós alta, ou onde tem abóbora, porque é umas coisas que são difíceis, né, para eles comerem, são demoradas, e ele chega com a escada e coloca e começa e vai embora, né, e vai matando tudo Vamos colocar uma folha protetora, será que ele não protege contra isso daqui também? Não protege, olha, ele só protege com coisas aéreas, que vem aéreo e ele protege, mas isso daqui ele não protege Já está matando isso, joga manteiga aqui, olha, precisa de uma folha protetora aqui, ah, agora que eu precisava ali, já que ele tirou aquela planta, vamos plantar uma folha protetora, que ele protege tudo em que ele adora, eu acho, né Ó, aqui ela vai proteger, eu acho, vamos ver, aí, ó, protegeu, viram que legal que ela protege? Ela, ela fica bem grande, né, ela, ela se estica, ela fica maior, cabeçuda Essa folha protetora, aí ela, ela se abre as folhas, fica bem grande, então ele protege assim, em redor, eu acho que nem compensaria ter aqui, né, nesses locais aqui que eu estou colocando, mas Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Onde mais podemos plantar folha protetora? Vou fazer uma coluna Uma coluna de folhas protetoras e vamos plantar mais vasos de plantas aqui na frente, fazer uma coluna de noz alta Fazer uma coluna de noz alta também Opa, não come a folha protetora, não faça isso, não deixa Essas plantas estão deixando muitos zumbis fazerem isso, folha protetora Comer a folha protetora, daí já era, né, já era a folha protetora Aquele ali vai ser, ó, ali, ó, aqui protegeu, protegeu os dois, deu certo Aqui, será que tem alguma folha que proteja? Essa aqui, eu acho que não Porcaria, devia ter mais uma Aqui, ó, vamos plantar uma folha protetora aqui Já estaria carigada a nossa noz alta, vamos plantar mais uma noz alta aqui E vamos plantar a nossa couve puta que faltou aqui, né, que o zumbi Bung levou embora Estamos com 1175 sóis, cada sol vale 25, lembrando É 1200 agora, né, muito bom valer 25 Passou a primeira bandeira que eu nem vi, foi tão rápido Foi muito rápido, não deu tempo de ver É, as coisas andam aqui no plantas versus zumbis Quando você percebe já acabou a fase, é muito rápido mesmo Nível 5, fase 7, então é esta fase Está ficando difícil, não sei o que vem depois do nível 5 Ainda temos mais 3 fases, então aqui nesse nível 5 Esse zumbi acabou de comer a folha protetora, vamos plantar outra E vamos plantar mais uma noz alta aqui que está faltando Um grande número de zumbis está se aproximando E agora é a segunda, segunda bandeira do progresso dos zumbis para esta fase Vou plantar mais um vaso de plantas aqui Opa, vamos ver se aquilo lá vai proteger contra a catapulta Vai ali, olha, ele protege Aí, deixa ele protegendo lá então Bom isso, né E o zumbi lá fica bem bobão Olha lá, ele continua atirando, ele nem percebe, parece É, zumbi não tem cérebro, né, por isso que eles gostam de cérebro Eles não gostam de mim, por quê? Eles gostam de pessoa que tem cérebro, né Prefere pessoas que tem cérebro Vou plantar uma coisa aqui E plantar um quê? Ih, o de escada veio, já fez os zumbis pularem Aqui Deixa eu ver, vamos comer esse vaso de plantas Plantar mais uma folha protetora ali Nem sei se compensa ter essa coluna aqui na frente, né, mas Tudo bem, vamos plantar mais uma noz alta aqui agora Opa, comeu a milho puta aqui Plantamos de novo Plantar mais uma folha protetora aqui Deixar completa essa coluna Opa, explodiu a máquina Ela demorou, mas explodiu, hein A folha protetora ali chegou Saiu uma lágrima lá de tanto proteger Ó a pedrona lá Opa A noz alta lá de cima morreu Ela não aguentou a pressão Ela tava chorando lá fazia tempo E eu olhando a lágrima da folha protetora Não prestei atenção nela Ela se matou Cometeu suicídio É por o dono não gostar dela Ó, mais uma moeda aqui Estamos com 13 mil 340 dólares E 13... não É 1400 sóis Lembrando, cada sol vale 25 Opa, já vi uma catapulta ali embaixo Aquele zumbi gordo, né Ele fez com roda Pra ele não precisar Vim impurando Porque ele é gordo E ele cansa muito Subir no telhado ainda Não sei como que ele sobe aqui no telhado Com uma coisa de rodas, né Deve ser uma coisa bem feita Que eles fizeram lá na frente Que eu não posso ver Se eu tenho que plantar Plantas no telhado Pra me proteger Ó, mais uma moeda 13.350 dólares Vamos ver Agora estamos quase perto Quase perto da rodada final Temos duas catapultas aqui Será que eu explodo elas? Acho que não Deixa que as nossas plantas matam elas, né Daqui a pouco elas morem Vamos esperar mais um pouco Que já vamos chegar na rodada final Opa, precisava de... Ih, matam o de escada Matam o de escada Antes que ele coloque a escada Mas eles não fizeram nada Deixaram ele colocar a escada ali na frente Mas vamos fazer o seguinte Vamos plantar mais uma noz alta aqui Matam esse de escada aqui, ó Ô, joga manteiga Mas não sabe jogar manteiga Mas esses plantas atiradores Ó, agora jogou manteiga no chão Mas é de dignar-se com essas plantas Ai, pra quê? Não tem amor pela vida Uma planta que nem essa Agora vamos dar mais aqui Mais uma abóbora Pra proteger a noz alta Aqui já tá vindo de escada Se ele colocar a escada Nós tiramos a abóbora E deixamos na noz alta Aí, ó Tira Aí, ele caiu ainda na frente Da noz alta Aí, congelar ele com manteiga Jogar manteiga lá também Vamos plantar mais noz alta Aqui na frente Tá vindo de escada ali já De novo Se ele colocar a escada dele Nós tiramos aqui Pronto Tiramos a abóbora Tiramos a abóbora Plantar uma abóbora ali embaixo também Essa escada eu acho que some com o tempo Vamos deixar ela mais um tempo ali Ela vai sumir Por conta Ela demora um pouco Mas ela some Plantar mais noz alta aqui Se for possível Vamos ver Carigou Pronto Plantei mais noz alta Aquela outra tá chorando Eu precisava ter plantado aqui Né, noz alta Não lá embaixo Lá embaixo aqui tem uma abóbora Até Vamos esperar então Nascer mais Nascer Vamos esperar ela carregar Plantar uma abóbora aqui na frente Primeiro um grande número Dos zumbis Tá se aproximando E esta já é a Rodada final Vamos ver Esse daqui vai proteger Aí, protegeu Que legal Protegeu do zumbi Essa planta até que é boa Mas O problema é que ela ocupa muito espaço Ela fica ocupando espaço Né, olha Fica ocupando espaço Vamos fazer o que? Vamos plantar mais uma noz alta Eu acho que lá em cima Já que esta é a rodada final Estamos ganhando uma moeda aqui embaixo Eu não vou explodir os zumbis Enquanto não está em perigo Ninguém está em perigo aqui Eu não estou em perigo As plantas estão em perigo As noz alta principalmente As que mais sofrem, né Mas Enquanto eu não estiver em perigo Eu não vou explodir eles Porque eu posso ganhar mais moedas Eu já fiz todos os testes Se você acha mais moedas explodindo Explode eles Mas só que eu prefiro deixar eles morrer com as plantas Ali falta um decone ainda Olha, ganhou uma moeda Então com 13.410 dólares Vamos esperar aquele decone morrer Vamos plantar mais o que? Vamos plantar mais uma couvepulta aqui Que agora não vem mais bung Vamos plantar mais uma milhopulta aqui também E mais uma couvepulta Acho que ele agora já morreu Ué, ganhei o que que é isso? É uma planta que eu já tenho no jardim zen Uma planta igual essa? O que que ela faz? O que que ela faz? Será? Você tem uma nova planta É mal me quer É uma mal me quer? Dá-te moedas de prata e de ouro Será que compensa? No próximo nível nós testaremos esta planta então Por hoje é só Qualquer dúvida, sugestão, reclamação Deixe nos comentários Gostou? Clique em gostei Inscreva-se também Compartilhe também Ajude o canal O antigo ser divulgado Por hoje é só E um abraço Um abraço a todos E principalmente para os inscritos Um abraço inscritos Até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança